JTV, solta, solta, putaria, porra Essa piranha do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha que dá na volanda, gosta de fazer orgia Eu vou ser deflada, possui uma da vida 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 Passa a puta, caralho Da bruxetada na pira Olha da peruca Da bruxeta dela na via Safada, ela quer seduzir Pretenta salvar na via Safada, ela se derra Pra se partir Todos amigos te pegam embasado Com a manavinha não pode falar Hoje você vai se arrepentar Dava a puta, você passa o pé Dava a puta, você passa o pé Dava a puta, você passa o pé Deixa a pique entra A pique entra A pique entra Deixa a pique entra A pique entra A pique entra Deixa a pique entra A pique entra A pique entra Deixa a pique entra A pique entra A pique entra Deixa a pique entra A pica entra, a pica entra Quem te vê, solta, solta, putaria, porra Essa piranha é do Parque União, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Eu vou jogar caldo, eu vou jogar caldo, eu vou jogar caldo Eu vou jogar caldo, eu vou jogar caldo Qual seja a puta, caralho? Eu vou jogar caldo, eu vou jogar caldo Qual seja a puta, caralho? Eu vou jogar caldo, eu vou jogar caldo Qual seja a puta, caralho? A bruxa é talena, a piranha Olha a dapura anda na bruxa Até lá na via safada Ela quer seduzir Pretenda salvada, a via safada A lança é derra pra se bater Todos amigos te pegam cansado Com a manovinha não pode falar Hoje pode se arrepentar Cavar tudo pra se machucar 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 Deixa a pique entrar A pique entrar A pique entrar Deixa a pique entrar A pique entrar A pique entrar Deixa a pique entrar A pique entrar A pique entrar Deixa a pique entrar A pique entrar A pique entrar Deixa a pique entrar A pique entrar A CIDADE NO BRASIL